E tá pronto, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui, peixinho da horta, uma planta alimentícia não convencional e molhinho tártaro, olha que delícia gente, pelo amor de Deus, olha pra isso, que coisa mais linda, oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tchau querida, menina hoje eu vim fazer o peixinho da horta, já ouvi falar do peixinho da horta? Peixinho da horta é essa folhinha aqui, que ela é fofinha, menina, olha como é bonitinha, dá pra ver? Ela é peludinha, e dizem por aí que tem gosto de peixe, eu já provei uma vez, há muito tempo atrás, eu não me lembro, e aí eis que chegou minha cesta de orgânicos e aí veio o peixinho da horta, que é uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, também não sei se pode sair catando qualquer plantinha peluda, achando que é peixinho da horta que dá pra comer, porque não é muito assim que funciona, mas aparentemente é uma plantinha que dá por aí, ela é comestível e dizem que tem gosto de peixe, Eu e os veganos aí, não dá fora, frita essa folhinha, empana, frita, come tipo uma sardinha frita, e é isso que eu vim fazer agora, vou fazer o peixinho da horta com molhinho tártaro, é um petisquinho gostoso aí pra nós, e é isso gente, simplinho, entendeu? Petisquinho pra nós, vamos, venham, venham, vamos fazer o peixinho da horta, então o negócio é simples, é basicamente empanar e fritar, então eu vou pegar dois pratinhos, aí um deles eu vou colocar a farinha de trigo, quantidade que o coração mandou, aí ó gente, aqui no meu belo filtro de barro, vou colocando água e mexendo, nossa, péssima escolha fazer isso num prato, viu pessoal, péssima escolha, ó gente, deve ficar nessa consistência aqui, um pouco mais mole do que massa de, massa de panqueca, sabe? Mas assim, minha senhora, você faz um recipiente aí melhor, ou um prato fundo, acho que um prato fundo seria ideal, realmente esse pratinho aqui de sobremesa não foi ideal, aí eu vou temperar isso aqui com sal, quantidade boa de sal, porque vai ser o sal que vai temperar o nosso peixinho, Vou colocar também lemon pepper, já que peixe costuma ter um temperinho mais de limão, já dá aquela pimentinha, entendeu? Já vai ficar style, e aí um negócio que eu vi no canal do Vegetari Rango, ele coloca alga nori, pra alga desmanchar aqui na maçaroca, vamos ver se eu vou conseguir fazer a alga desmanchar na maçaroca, sem ter que bater num mixer, sei lá, nunca fiz isso aqui não, viu pessoal? Porque a alga nori, ela vai dar um pouquinho mais de sabor de peixe, mas é bem opcional essa parte, dá pra fazer sem, ai que eu tinha aí, eu vi o Vegetari Rango fazer, pensei que seria uma boa, vamos ver se é mesmo uma boa, né, porque teoricamente esse negócio tem que diluir aqui, gente Ah, dá um joinha no vídeo pra mim, me ajuda, faz favor, não custa nada, gente, só aperta o botãozinho Eu não sei não, viu pessoal, assim, tá estranho, eu acho que vai dar certo, porque se você for pensar, a alga nori, ela realmente desfaz, né, eu acho que seria o ideal, seria eu realmente triturar isso aqui com um bagulho, tipo um mixer, entendeu? Ah, não, mas tá rolando Você gosta de filtro de barro? Tem o filtro de barro na sua residência? Quer dizer que o filtro de barro, em versão brasileira, nacional, filtra água muito melhor do que filtro de pia, porque a água vai pingando aos pouquinhos com a gravidade, entendeu? Filtro é muito melhor do que um negócio que vai ajudar pela pressão, informação de qualidade, negócio que eu vi num template da internet, não sei se são confiáveis, mas eu acreditei nessa informação Vocês estão verificando as notícias, gente, pra ver se é fonte confiável? Isso é outra coisa importante da gente lembrar, né? Às vezes eu repasso umas informações falsas, meninas, acham que é verdade só porque vi na internet, já fizeram isso? Ah, eu vi lá, não sei o que, não sei o que lá, daí vai vir, ah, eu não gosto falso, porque hoje na internet você pode, qualquer pessoa pode pegar qualquer imagem, fazer um template bonito no site aí de design, falar uma informação, colocar um logo da Polícia Federal, entendeu? Fingir que aquilo é uma informação oficial, sendo que aquilo ali, ó, o ossos da cabeça daquele ser humano que criou aquilo ali A gente tá vivendo um momento perigosíssimo, que a informação é poder, ao mesmo tempo a gente tá vivendo um momento de muita informação, enxurrada de informação E quanto mais informação circula, mais distrai, segundo a minha queridíssima campeã do BBB, Lina, destrói também, destrai, destrói Ela fala isso sobre o amor, mas a fake news, destrai, destrói A enxurrada de informação que a gente recebe no nosso cotidiano, através das mídias todas, sejam mídias sociais ou a mídia tradicional também Distrai, destrói, viu gente? Então é um negócio que a gente precisa ficar esperto, principalmente esse ano que vai ter eleição, que vai ter copa, que vai ter o diabo de asa Eu só sei que a gente precisa ter um bom cuidado e checar as informações antes de sair falando por aí, por exemplo Eu não sei se é copa ou a Olimpíada, é um negócio de fake news, a gente compartilhar o negócio, nem ler o direito, só já tá compartilhando Então, faço convite pra você, minha senhora, e pra mim também, vamos checar a informação, os casos foram desconfiados Ah, o médico falou, pra quem que é esse médico? Qual que é o interesse desse médico? E ele, sabe, assim, vamos ver a opinião de outros médicos, pra construir a nossa própria opinião, não sair reproduzindo aí, sem a gente nem saber direito Sei lá, me ocorreu, entendeu? De mandar esse recado, pra gente tomar cuidado com a informação É isso que eu tenho pra dizer pra você, minha senhora Uma saroca tá virando Hum, tá gostoso Nossa, tá perfeito Aí, outro pratinho, eu vou colocar farinha de rosca, pra fazer o empanamento de qualidade dela E vou colocar também um salzinho nessa farinha de rosca, pra ela ficar temperadinha E agora eu vou empanar os peixinhos Então, ó, vou pegar uma folhinha, vou tirar um pouquinho do tamanho aqui desse rabinho, pra não ficar muito rabudo Passo na gosminha, na maçoroca Será que eu devia estar sujando a mão? Acho que não, né? Aí quando eu for passar na outra, vai fazer meleca Pera, eu vou lavar uma das... Uma mão eu vou passar nessa, a outra mão nessa Entendeu, gente? A mão que você passa na meleca, você não passa na farinha seca Inversa a vice Aí eu venho e empano na farinha de rosca, bem legal, bem bonitinho Capricho nesse empanamento E aí eu vou botar aqui no pratinho aqui do lado Ai, ai, gente, já tá com cara de peixes aqui? Aí, minha senhora, você pega toda a sua paciência, todo o seu tempo aí, paz no coração E faz o melhor trabalho que você conseguir É legal que ele tem uns pelinhos, aí os pelinhos meio que faz grudar o bagulho Hum, bem legal Aí se der uns gruminhos assim, é bem-vindos, viu, gente? Porque isso aqui fritinho fica gostoso também E nem me ocorreu aqui que eu lerdei na ordem das coisas Porque eu vou fazer um molho em tartar E aí se eu fritar tudo e depois vou fazer um molho em tartar, vai esfriar até a hora de comer Mas, se eu empanar tudo antes e fizer o molho em tartar antes de fritar Eu acho que vai emolecer aqui um negocinho, não sei se vai ficar bom Então, eu empanei três Era pra eu ter feito o molho em tartar a primeira coisa, fazer o molho em tartar Essa receita de molho em tartar, ela é bem mais ou menos na minha cabeça, assim Eu fiquei lembrando, assim, o que eu lembro que tem no molho em tartar E aí eu reproduzo na minha casa, eu faço essa receita Sempre que eu vou fazer uma friturinha Ai, gente, molho em tartar, principalmente com peixe Peixinho frito com molho em tartar, pelo amor de Deus E aí você vai precisar do quê? Cebola, picles, dá pra fazer caseiro picles também Gente, isso aqui é comprado pronto Mas eu tenho uma receitinha de picles caseiro lá no meu Instagram Segue no Instagram, minha senhora, arroba, Luisa Junquerida Tem conteúdo por lá também E aí tem uma receitinha de picles bem boa lá no IGTV, tá bom? Vai lá ver Um pouquinho de ketchup, um pouquinho de mostarda, um glurpo de vinagre E aí, se eu lembrar de mais alguma coisa no meio do caminho, eu adiciono, você vai ver Então, eu vou começar picando a cebola Ela não precisa ser roxa Mas a roxinha dá uma estética diferenciada com a bonitinha E aí, minha senhora, você vai usar todo o seu talento Toda a sua paciência Toda a sua força de vontade aí na vida E aí, você vai picar essa cebola Muito picadinha Mas assim, mas muito Muito Então, assim, capricha aí nessa picação Fica bem, bem picadinha mesmo Pra ela virar quase um creminho Eu tô picando assim, mas eu vou repicar, viu? Eu acho que eu vou colocar meia cebola só Também não vou fazer uma quantidade muito grande Deixa aqui, tá picadinho Agora eu vou... É que eu vou repicar isso aqui, mas vou repicar depois junto com o picles Senhor picles A quantidade vai de coração, entendeu? Eu tô tentando colocar a mesma quantidade que tem de cebola Vou colocar três aqui, ó, o menorzinho E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o picles Eu vou picar ele muito picadinho Aí eu venho picles e cebola, misturo tudo junto Agora eu vou repicar isso aqui Até ficar, tipo, muito picadinho Mas muito picadinho Talvez tenha sido mais picles do que cebola A gente vai picar mais cebola Que eu achei que tá muito picles e pouca cebola E a cebola dá muito um tchururu especial nesse molho Gente, no final vai dar molho para um caramba Se a senhora não tiver picles, viu, minha senhora? Faz só com a cebola Não deixa de fazer, só porque não tem picles aí na sua casa, tá bom? Cenourinha picada também fica legal Coloco isso num potinho Ah, eu vou botar tudo assim Vai ficar bem... Vai ficar bem pedaçudinho esse molho tarto E aí eu vou colocar a maionese Tudo que eu tenho de maionese na minha residência Você pode fazer também sua própria maionese Quando o negócio tá nas últimas Eu fecho o frasco E aí eu gosto de fazer assim, ó Com cuidado Porque se abre essa tampa Faz a sujeira na sua cozinha Sabe assim? Faz, entendeu? Força centrífuga Ou centrípeta? Acho que é centrífuga, entendeu? Pra secar a salada também é bom isso Faz assim, tipo Tchá, tchá, tchá não Que daí abre a tampa e suja a cozinha, entendeu? Tchá, fichu Se você ainda não for inscrito nesse canal Ah, se inscreve De graça Tá esperando o quê? Só se inscreve Se inscreve Ó, como funcionou Ah, tá bom Hum, isso aqui é gostoso Eu vou colocar um pouquinho de água Porque é pra render Um pouquinho, golinho d'água Faz mal pra ninguém Cada um é rendido Isso aqui fica mais molinho, entendeu? Vai ficar bem saboroso Aí eu vou colocar um glurp de mostarda É um glurpinho, viu? Reparem que é um glurpinho Só um pouquinho mesmo Um glurpinho de ketchup Um glurpinho de vinagre Uma pitadinha de sal Uma pimentinha que eu tenho aqui Que é gostosinha, adocicada Ai, tá perfeito Eu pôr um shoyuzinho Mas nem vou pôr Pronto, molinho tártaro dela Ai, gente, eu amo esse molinho Sério, faz em casa É muito gostoso Ai, gente, um adendo Eu gosto muito de cebola crua Se você não gostar muito do ardorzinho Da cebola crua Você pode deixar ela de molho Numa aguinha com gelo, assim Se der minutinhos Que daí ela vai soltando a acidez dona dela Você cola, né? Drena a água E aí usa a cebolinha Peron Sacou Daí sai o ardor Mas eu gosto Mas então vamos voltar A um empanamento de peixinhos Voltando à programação normal Empanamento de peixinho A gente satisfatória isso aqui, hein? Olha que lindo que fica empanadinho, gente Fiz 10 Foi o que rendeu com a quantidade de massinha mole A massinha, a colinha que eu fiz Até sobrou um pouquinho de farinha de rosca aqui Sobrou bastante peixinho Mas só pra mim Eu acho que 10 tá mais do que o suficiente Vou fritar pra ver como é que fica E aí o negócio é fritar em óleo não muito quente Muito sensível Então tem que fritar no óleo mais ou menos Vou colocar uma panela grossa E só um fundinho de óleo também, sabe? Pra não precisar colocar imersão Deixar o óleo ficar mais ou menos quente Não sou muito boa de fritura, não Mas tô confiante Vamos lá, pessoal Essa é a hora da verdade Ui! Grudou Ai, meu Deus Ai, eu não queria levar Ai, socorro Eu joguei no óleo E não coloquei um pratinho Como é igual Ai, ai, grudou Ai, meu Deus Grudou Ai, não Rolou, rolou Rolou Vai rolar, pessoal Vai rolar Ai, parece bonito, né? Ai, será que ele não encharcou? A gente tô com medo Se não fosse encharcar Aí eu vou colocar aqui, ó Uma gradinha com o prato embaixo Next Ui! Gente, rashi Rashi é muito bom pra fritar Porque pra virar com rashi É tão difícil que nem Não, pera Foi Ah, esse aqui fica bem douradinho Ai, que bonitinho, gente Parece um peixinho mesmo Vem, meu filho Vem Ai, gracinha Ui! Ui! E tá pronto Olha que coisa mais linda Que ficou esse aqui Peixinho da horta Uma planta alimentícia Não convencional E molhinho tártaro Olha que delícia, gente Pelo amor de Deus Olha pra isso Que coisa linda Ai, menina Vou pegar esse limãozinho Jogar aqui Olha que absurdo Pegar esse peixinho Olha pra isso Liga a textura Crocância E fica lindo Olha como fica bonito Eu achei que ficou mais bonito Aparentando realmente Uma folha Do que peixe Olha que linda Essa folha Pra nada Passar no molhinho Pelo amor de Deus Luísa Do céu Olha aí, gente Pra isso Agora eu vou provar Vamos ver Gente Não estava esperando por isso Realmente Nossa Vocês viram, gente Meu novo pingente Olha que lindo É um pingente de molho tartar Conceito Vou provar agora Sem o molhinho Só o peixinho Gente Fica lembrando muito peixe mesmo Eu não sei se é por conta da alga nori A textura da folhinha Macia Lembra uma textura de peixe Tipo assim Um peixe muito fino Mas se lembra Porque ela tem uma coisa meio chicletinha Parece mesmo a textura de peixe E o sabor Com o limãozinho Com a alga nori Eu não sei se o peixinho Só o peixinho Tem sabor de peixe Lembra muito peixe Mesmo Incrível Eu estou impressionada Ih Vocês viram Ficou super crocante Será que pode comer a folha crua? Eu ia provar a folha crua Agora pra vocês Vocês podem, né? Tem umas folhas que pode comer crua Vou pegar só um pedacinho Da folha crua Só pra eu saber Se a alga nori Que deu gosto de peixe Porque realmente tem gosto de peixe Não A folhinha tem um Tem um Lembra um peixe mesmo Ai eu amei Eu amei Eu nunca tinha feito Eu amei Olha gente Olha pra isso Se não é uma sardinha Em pessoa Você, minha senhora, servindo a sua páscoa Você não quer fazer uma coisa meio peixe Olha Sente o drama do limãozinho O limãozinho dá um grau Hum Hum Brinha, tá tão gostoso Que eu não tenho nem vontade de colocar o molho de tártaro E olha que o molho de tártaro Tá gostoso Eu amei Eu amei Eu amei A textura fica muito boa Tô impressionada Começo aqui em segundos Receita de milhões Essa aqui, viu pessoal Esse molho de tártaro Olha Esse molho de tártaro É um molho de tártaro de milhões mesmo Hum Hum Então é isso Essa foi a receita de hoje Dá uma chance pro peixinho da horta Viu gente Que eu queria dar uma chance A gente há anos Já que eu queria comprar Mas não comprava Esse que chegou Fiz e amei Agora eu vou começar a comprar Porque Muito gostoso E esse molho de tártaro também Minha senhora Nossa Fica bom com tudo aí na sua casa Faz também que eu gostou demais E não deixa de checar a sua informação Viu gente Pra não repassar a fake news pra frente Tá boa minha senhora Espero que você tenha gostado desse vídeo E um beijo querida